Alô, tudo bem? Tente ligar Se parecia meio tensa Querendo desistançar Se quiser a gente pode sair Se divertir em outro lugar Eu sou a melhor companhia Mas sei que não vai recusar Se solta Sorria Esqueça Da vida Lá fora Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Quando toda a grana que chega pra gente Planta nas notas soltando fumaça quente Mas quem sorria hoje é 18k no dente 600 cavalos é melhor não ficar na frente Mas quem diria que um dia a mochila rasgada Vira um jabá, o mundo gira Graças a Deus hoje é liberdade pra gastar Bota na conta do pai que não vai ter problema Minha vida ao filme, eu vivo no filme, coisa de cinema Alô, tudo bem? Tente ligar Se parecia meio tensa, querendo desistançar Se quiser a gente pode sair, se divertir em outro lugar Eu sou a melhor companhia, mas sei que não vai recusar Te solta, sorria Esqueça da vida Lá fora Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Sem graça Hoje quem me aponta o dedo Eu seguro a ser lidado com isso Fiquei com você Muito chique Quando ela tira a calcinha da frente Transa como sacama, força enferma Ela de quatro é uma no mundo Uma maravilha do mundo Uma garra Pela de emenda melhor que qualquer sinfonia Bezou bem nem tava ligado Falta que esse vício bobo que eu tenho na bunda dela é o que me custa caro Nunca vou morrer de amor Sigo de bolso lotado Sigo de bolso lotado Nunca vou morrer de amor Eu só quero formar minha paz Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor Sigo de bolso lotado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL